Agora o Brasileirão, sete partidas abrem hoje à noite a oitava rodada. Vamos conferir então os confrontos. O Vitória recebe o Internacional. O Vasco enfrenta o Paraná. O Esporte pega o Atlético Mineiro. A Chapecoense joga contra o Ceará. O Invicto São Paulo recebe o Botafogo. Tem ainda Cruzeiro e Palmeiras e Grêmio e Fluminense. Para rever as nossas reportagens, você vai lá no Globoplay, tem tudinho. Agora as notícias da sua região, depois o Bom Dia Brasil, claro, com as informações sobre o enfraquecimento, então, da greve dos caminhoneiros, a retomada da rotina, os alimentos chegando a centrais de abastecimento. Você vai saber tudinho aqui na TV Globo. Desejo a todos um ótimo feriadão. Eu volto a revê-los na segunda-feira. Tchau, tchau. Hora 1 Oferecimento Flax Ice Glacial. Refrescância intensa entre escovações.